Música Olha, tem início hoje a Piauí Tech, a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia do Piauí. O evento é alusivo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada anualmente em todo o país no mês de outubro. Para sabermos mais detalhes sobre a feira, que tem como intuito aproximar a ciência e a tecnologia da população, nós vamos chamar mais uma vez o nosso repórter Eliezer Rodrigues. O Eliezer já está posicionado mais uma vez. É com você, Eliezer. Vamos lá para as informações. Olá, mais uma vez, bom dia a todos. É isso, Bartolomeu. A feira inicia hoje, vai até a quinta-feira, é a quinta edição que acontece aqui no estado do Piauí. Vai ser sediada em um shopping aqui da capital e deve reunir uma série de expositores, cada um com a sua demonstração do projeto desenvolvido com o uso da tecnologia de ponta. E nós vamos conversar agora com o Tiago Carvalho, está aqui ao meu lado. É superintendente de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, a SEDET. Tiago, bom dia. Qual o objetivo de vocês em realizar um evento como esse? Bom dia. O objetivo é disseminar e popularizar a ciência no nosso estado. A gente sabe que as nações mais desenvolvidas têm grande incentivo para as crianças e adolescentes, mostram o que a ciência, a pesquisa aplicada pode contribuir com o desenvolvimento do país. E aqui no caso, nós estamos realizando a Piauí Tech, que é a nossa feira estadual de ciência e tecnologia, que ocorre anualmente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um programa do governo federal para disseminar e incentivar a tecnologia. O que pode ser esperado da edição desse ano? Então, esse ano, o tema escolhido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia foi a Ciência Alimenta o Brasil. Então, a gente vai ter diversas palestras voltadas, não apenas para esse tema, mas prioritariamente para esse tema. Mas a gente vai ter palestras sobre tecnologia de informação, nós vamos ter oficinas, vamos ter apresentação de robôs, drones, mostrando como todos esses produtos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida no nosso estado. Que tipo de profissionais piauienses têm se envolvido nesses projetos? Então, são basicamente pesquisadores, estudantes de ensino médio e universitários aqui, que trabalham com isso, com pesquisa aplicada. São oriundos das universidades particulares, universidades públicas, que são os parceiros disso aí. Além da Embrapa, que vem forte esse ano porque o tema é relacionado à produção de alimentos. E a gente está com a expectativa grande de receber pelo menos 3 mil pessoas hoje lá no Shopping Riverside. Começa hoje à noite, a partir das 18 horas. E a gente ainda está com as inscrições abertas. As inscrições são 100% gratuitas. Basta entrar no nosso site e se inscrever. www.sedet.pi.gov.br.peauitec2016 Você pode se inscrever nas palestras e ainda dá tempo também de se inscrever para apresentar algum trabalho. Se você tiver algum posto, algum banner que você queira mostrar para a sociedade, a gente vai ter o espaço lá para você apresentar. Que tipo de instituições são parceiras deste evento? Então, este é um evento organizado pelo governo do estado do Piauí, por meio da Sedete. Mas nós temos vários parceiros. Nós temos a UESP, a UFP, o IFP, temos a UninovaFap, o CEUP, a Maurício de Nassau, estácio Ceut. Nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa, temos o SEBRAE, como eu falei, temos a Embrapa. Então, são diversos parceiros que contribuem no desenvolvimento da pesquisa e ciência no nosso estado. A feira evoluiu ao longo dessas cinco edições? Sim, a primeira feira que ocorreu, ela foi bastante simplória. A gente tinha poucos pesquisadores, tinha poucas coisas para mostrar de pesquisa no nosso estado. E hoje a gente já teve uma evolução muito grande. O Piauí já tem um grande número de professores, doutores, pesquisadores com doutorado. E isso traz um ganho muito grande no desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Essas pesquisas têm sido incentivadas nas instituições de ensino? Sim, bastante. Ultimamente a gente teve um crescimento muito grande do número de bolsas para estudantes e para pesquisadores. A SEDET e a FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, tiveram um incremento muito grande. E além disso, as universidades estão dando bolsas para os estudantes entrarem no mundo da pesquisa. Jair, é só que você repetisse o horário do evento para o público interessado participar. Então, o horário vai ser à noite, a partir das 18 horas, das 18 às 22 horas. Hoje, amanhã e quinta-feira no Shopping Riverside. Entrada? A entrada é gratuita. Basta se inscrever no nosso site www.sedete.pi.gov.br barra Piauítec 2016. Muito obrigado, então, superintendente Tiago Carvalho, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado a você, Eliezer Rodrigues. Obrigado ao superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí, Tiago Carvalho. Obrigado.